Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Serigrafia Passa a Paz E hoje vamos fazer essa arte aqui, achei muito top, tá legal? Então, é um chapado, duas cores, então nós temos branco e vermelho E eu já coloquei aqui no tamanho certinho de 50x35 Então vai ficar na parte completa da camisa E nós vamos já começar a fazer a separação Eu já desbloqueei aqui minha imagem Tá legal? Se a sua imagem tiver a bloquear aqui um cadeadinho, você dá dois cliques aqui E ela vai desbloquear E não se esqueça, se você não sabe fazer a sua separação de cores Se você não sabe fazer o seu simulado Se você quer aprender a fazer as suas próprias artes exclusivas Saber fazer as suas próprias separações Aqui embaixo tem um link do conteúdo fechado Onde tem várias e várias videoaulas que eu ensino passo a passo Eu disponibilizo a arte também pra você fazer o passo a passo do vídeo E você aprender de forma organizada, de forma profissional Como fazer as suas artes utilizando o Photoshop, beleza? Se você tiver interesse em aprender O link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você ter acesso E ter um desconto especial pra você que é daqui do canal Então, eu espero você lá Falou e vamos fazer a separação dessa arte E vamos começar a fazer aqui a separação Eu vou lá em selecionar Intervalo de cores E eu já quero selecionar aqui toda a parte do branco Ele já me entrega aqui de forma automática, tá ligado? Então, toda a parte do branco Ou também eu posso pegar e selecionar aqui a parte do branco Ou selecionar somente a parte do vermelho Então, seleciono aqui a parte do branco E eu vou acrescentar mais detalhes Eu quero todos os detalhes nessa imagem Então, é legal pra que não fique vazado Que é esse detalhe aqui da barba Eu quero todos esses detalhes aqui Da juba do leão Então, vamos pegar todos esses detalhes aqui Vou colocar aqui já inverter Pra ele me entregar já no formato fotoleto Vou dar o ok E aí, ele vai separar toda essa parte do branco por mim Então, eu vou aqui em canais E vou criar aqui uma nova camada É só você vir aqui nessa paginazinha aqui Ele vai criar uma nova camada Você vai em Ctrl I pra inverter Já tá aqui em formato fotoleto E o Ctrl D E aí, ele vai entregar pra você já o fotoleto branco aqui Vou criar uma próxima camada Que é o da camisa Vou arrastar pra cima E agora eu vou selecionar aqui o RGB Vou lá em selecionar intervalo de cores E vou selecionar o vermelho da imagem Então, selecionou o vermelho E agora eu vou colocar aqui inverter Coloquei aqui em 200% Coloquei todos os detalhes E vou selecionar o ok E ele vai separar todos esses vermelhos pra mim Vou selecionar aqui uma nova camada Vou criar Vou dar um Ctrl I pra inverter E o Ctrl D E aí, eu já tenho o meu branco e o meu vermelho Então, vamos agora configurar essas cores Eu vou dar dois cliques aqui no Alpha 2 Vou colocar a camisa Aqui com o spot Já tá preto, solidez 100% Dá o ok Aqui no Alpha 1, dou dois cliques Vou colocar branco Vou em cor spot Vou selecionar aqui a cor Dá um clique Vai aparecer a janelinha aqui Você seleciona o branco É só você arrastar a bolinha lá pra cima Dá o ok A solidez aqui também já tá 100% Então, beleza Já tem o branco aqui E agora, o vermelho no Alpha 3 Dá dois cliques Vai aparecer lá Vou botar o nome vermelho Não esqueça, é muito importante Tá legal você colocar o nome Pra você não se confundir na hora Com o spot Clica aqui na cor E aí você seleciona o vermelho Dá o ok Solidez 100% Então, beleza Eu já tenho aqui o meu vermelho Então Nós já temos o nosso Branco E o nosso vermelho Separadamente Beleza Esse vermelho tá muito forte A gente pode Dar dois cliques aqui E eu vou Tirar mais um pouco Desse vermelho Vou tirar aqui da solidez Tá legal Mas você pode Mexer na tinta Deixar um vermelho mais escuro Ó, eu não quero esse vermelho Tão vivo Então eu posso mexer aqui na solidez Vou deixar É, 50% Tá legal 50% de solidez Vou dar um ok E aí Tá tranquilo Vou lá no meu RGB Olha como a gente tem uma transição De cor aqui Entre o vermelho Tá legal Então eu vou dar um aqui Ctrl mais A gente tem uma transição aqui De vermelho mais forte Vermelho mais claro Então a gente pode também Fazer essa captura E fazer duas telas Pra esse vermelho Que aí você vai dar Um ganho Bem legal Nessa imagem Tá legal Então você pode fazer O vermelho mais claro E também fazer O vermelho mais escuro E aí fica a critério De vocês De fazer Ou não Essa separação Beleza Esse vermelho aqui Olha como tá O vermelho bem chapadão Tá legal Então você pode fazer Essa transição E aí você vai ver Que vai ter Uma diferença bem grande Nos detalhes Tá bom Aí você vai conseguir Fazer a separação Então vamos fazer Essa separação aqui Vou aqui no meu RGB Vou selecionar Um intervalo de cores E eu quero selecionar Somente esse vermelho Aqui Selecionar esse vermelho E vou tirar O excesso de tonalidade Então olha como aqui Esse vermelho aqui Já somo Tá legal A gente tem só essas camadas Já vou selecionar Inverter Vou dar o OK Ele vai selecionar Somente esse tone vermelho Olha como ele selecionou Somente esse tone vermelho Aqui mais forte Vou criar um novo canal Vou dar um CTRL I Um CTRL D E aqui tá o vermelho Vou selecionar aqui Dois cliques Cor spot Botar vermelho Vermelho 2 Vou selecionar a cor E aí vou colocar Um tone vermelho Mais escuro Beleza Vou dar o OK Aqui OK também E aí vamos ver Como vai ficar os detalhes Então olha como a gente Tem um ganho aqui Tá legal Então você pode mexer Nos vermelhos Vou botar esse vermelho aqui Solidez Ok Então olha como você Tem um ganho Tá legal É uma chapada Tá bom De branco e vermelho Mas se você mexer E colocar Dois tones vermelhos Então você tem um ganho Bem melhor das suas cores Beleza Então fica essa dica Pra você Vai de caramba fazer Ou não Você pode fazer Somente um vermelho Tá legal Então você mexe No tone vermelho Você mexe na saturação Também E aí você chega No vermelho Mais escuro Tá legal E aí você vai ter O efeito Da sua tinta E agora O que você vai fazer Eu vou aqui no RGB Eu vou Escolher meu RGB Então eu escolhi o RGB E agora Eu tenho Somente as minhas cores Aqui E aí eu vou fazer As marcas de acerto Vou fazer também A divisão Das minhas cores E aí é só imprimir E aí você pode Já fazer a revelação Na sua tela Beleza Lembrando Que já tá aqui Tudo em formato Fotolito Então tem o fotolito Do branco Fotolito do branco Tem o fotolito Do vermelho E tem o fotolito Do vermelho 2 Caso você queira Fazer a separação Beleza Então se você quiser Fazer aqui Você vai fazer As marcas de acerto Tá legal Já tem um vídeo Aqui mostrando O canal Fazer marca de acerto Você vai aqui Nessa setinha E você vai lá Em dividir canais E aí ele vai te entregar Cada fotolito No canal Pra você poder salvar Separadamente Então tem aqui o branco Eu tenho o vermelho E eu tenho o vermelho 2 E aí então Eu vou aqui no meu branco Eu vou aqui em arquivo Salvar com E aqui em salvar com Você salva com PDF Então você pode colocar aqui Leão Branco E aí você Salva E aí já vai tá Tudo o ponto Pra você levar Pra imprimir Beleza Não esqueça de colocar O tamanho certinho De fazer a saturação Das cores Tudo direitinho Pra você não se confundir E também deixar O seu fotolito Bem preto Olha como o fotolito Tá bem preto Tá legal Então você não vai ter Problema nenhum aqui Pra poder tá revelando Aí essa tela Bom galera Se você tenha gostado Esse vídeo Foi um vídeo bem rápido Hoje pra você aprender A fazer a separação de cores Se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixa seu like Deixa também o seu comentário Pra gente saber O que você tá achando Dos vídeos do canal E eu espero você Até o próximo vídeo Falou E tchau